Olá, querida família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neide e estou aqui para mais um vídeo-aula. E agora, nós vamos contar a história do bichinho da maçã. Na atividade da contação de história do bichinho da maçã, nós vamos estar trabalhando a coordenação motora, a linguagem e a cor vermelha. Nossa, parece uma maçã, mas é uma casinha do bichinho da maçã. Ai, quando eu nasci, eu achei essa maçã tão enorme. Ai, às vezes eu gostava de ficar sozinho, pensando na vida. Mas, as dias que eu fico muito triste, outros eu estou feliz. Na verdade, eu sou muito feliz. Eu estou crescendo nessa casinha. Eu cresço, cresço e vou crescendo devagarzinho, devagarzinho. E vou me formando no que será? Numa borboleta amarela, numa borboleta azul. Eu sou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha do bichinho da maçã. É agora, nós vamos para a nossa atividade. Vamos ver realmente aonde que esse bichinho mora. Vamos mostrar para as crianças, pegar uma maçã. Comentar com a criança, que cor que é essa maçã? Ai, essa maçã é vermelha. Vocês peçam para a criança, que cor que é a maçã? E depois, vocês podem estar fazendo a atividade com as crianças. Pegando a tinta guache vermelha. E uma buchinha também. Aquela de lavar a louça. Vocês podem estar utilizando para fazer essa atividade da maçã. Deixar disponível ela na escola, né? Lá para vocês estarem retirando na escola. E também, se vocês preferirem, vocês podem estar desenhando com a criança também. Tá? Estimulando a criança da cor vermelha. Daí vocês colocam a tinta vermelha num pote, num recipiente, né? E vocês falam para a criança. Vamos pintar a maçã agora de vermelho? Peçam para a criança, ó. Pegar a buchinha, colocar na tinta vermelha. Tinta guache vermelha. E pulsonar em cima sobre a maçã. Vamos deixar essa maçã bem vermelhinha. Bem linda. Vocês podem pedir para a criança. Vamos colocar novamente. Deixa que ela faça esse processo. Vocês estimulam primeiramente. E depois vocês deixam que ela faça o processo. Espero que tenham gostado da nossa aula. Beijinhos. Até a nossa próxima aula.